e a Infoway está em novo endereço Avenida Afonso Pena Edifício Julliar uma nova loja novos produtos com jogos e muito mais novo espaço para que você se sinta cada vez melhor em nossa loja mais conforto mais comodidade Infoway conectando pessoas e empresas melhor provedor de internet da região nordeste do estado fone trinta e três cinquenta e oito cinquenta e oito onze o centro de implantodontia estética odontovita é uma clínica odontológica formada por profissionais experientes com nível de mestrado e doutorado sempre buscando constante atualização com um local onde todos os ambientes foram planejados nos mínimos detalhes para dar aos pacientes a sensação de conforto e aconchego centro de implantodontia estética odontovita compromisso com o resultado em Lagoa Vermelha e Passo Fundo responsável técnico doutor Miguel Ângelo Nadim Música 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 Vai lá Fala gurizada Tudo certo Estamos aqui novamente em mais um programa Momento Gamer O seu momento ali de assistir, ver sobre os jogos, ver as notícias e principalmente dar umas risadas Que hoje o programa está imperdível, hoje o programa está extraordinário Temos uma presença aí muito forte Boa noite Alisson Boa noite Bruno, é um prazer estar aqui com você e a todos nesse programa Pois é, o Alisson que é um grande conhecido, um jogador de vários jogos E um grande admirador dos games, não é mesmo? É isso mesmo Bruno, inclusive minha história começou bem cedo nos jogos Começando mais ou menos ali quando eu tinha meus 4 anos, por volta de 2007, 2008 Mesmo na época já tendo lançado Playstation 3, Xbox 360, jogos que rodavam jogos em HD e 60 frames por segundo Eu estava lá ganhando meu primeiro console no Super Nintendo, que era 16 bits E mesmo assim foi uma experiência muito boa ter ele como primeiro console Porque me deu a experiência de poder jogar jogos como Super Mario, Prime Rage e Kira Instinct Grandes clássicos Grandes clássicos E era sempre muito legal, porque chegava no final do ano, reunia família e a gente levava o console Onde a gente jogava tipo fazia X1 assim, sempre com todo mundo da família Era muito legal O clássico X1 cara, o X1 ele marcou muito a história né, ali, porque era dois controles, split screen Então outros lados jogavam de um lado, outros jogavam do outro da TV ali E o futebol né, principalmente no futebol ali, quando chegava no PS2 também escondia o controle É, escondia o controle O primeiro ano que eu cheguei era do PS2, que eu tive daí logo depois do Super Nintendo Eu tive um PS2, um pouco um ano depois ali E no PS2 ali eu joguei bastante futebol, obviamente Sim E era, obviamente quando chegava no PS2, você tinha que esconder o controle, não tinha muito o que fazer né, não tinha chance Porque senão nem o cara via, o cara seguindo o seu bater o tênis E até hoje é assim, pelo menos eu até hoje faço isso Não, você esconde atrás do sofá ali, bota uma palha na frente, esconde o cobertor Bota aquele cobertor em cima, tem que esconder E o que mais que você jogava no PS2? No PS2 foi gloriosa pra mim também, porque eu pude ter a chance de jogar o jogo que eu mais zerei na minha vida Com 100% de certeza, o Resident Evil 4, eu devo ter zerado ele no mínimo umas 8 ou 9 vezes Toda hora eu ia, por exemplo, na casa de um amigo, mesmo que eu já tivesse zerado o jogo A gente virava a noite só pra zerar aquele jogo de novo, só pra ter o prazer É, quando tinha jogos de campanha assim, não tinha como não zerar apenas uma vez Que nem uma série na Netflix, você assiste, você se envolve, você ama o que você tá vendo Você entende, você entra quase dentro Com certeza, ainda mais na época que era muito online, não era comum né Até tinha, mas era muito incomum, principalmente no Brasil Então normalmente os jogos com campanha lideravam E era realmente algo incrível assim, que hoje não marca tanto, não tem tanto jogo com história hoje em dia Acredito que até muita gente sabe, mas o Playstation 2 ele tem compatibilidade com online Tem, é uma coisa que no caso não chegou muito no Brasil, assim como jogos originais Tem gente que realmente ainda não sabe que o Playstation 2 tinha jogos originais Eu por exemplo, em todos esses anos eu nunca vi um jogo original de Playstation 2 ao vivo assim Mas tinha e foi muito comum nos Estados Unidos, foi lançado vários jogos originais Para o Playstation 2 e também tinha o online disponibilizado O problema é que jogos originais como até hoje ainda tem um preço muito caro né É, o preço realmente é muito caro E é inacessível a grande parte do Brasil, aí o que vem? A pirataria logicamente Então Alisson, depois do Playstation 2, o que você jogou? Bom, depois do Playstation 2 eu fui para a geração dos consoles Ainda assim eu já estava, eu novamente estava atrasado Porque eu tive ali perto de 2013 o meu Xbox 360 Ou seja, um ano antes de lançar o Xbox One O que me deixou novamente atrás da geração É, você pegou ali o Xbox 360 junto com o lançamento de GTA V? Sim, inclusive foi o primeiro jogo que eu tive no Xbox 360 Não, o GTA marcou uma era né O GTA V aí é um jogo que fez história Digamos que, será que, vou criar uma polêmica agora Passou o GTA San Andrés? Passou, com toda certeza Por causa que se pegarmos, ele está figurado entre os jogos que mais vendem sempre, todo mês Sempre, sempre, sempre É algo que a Rockstar fez, algo incrível assim Mais que incrível, tipo um milagre assim Sete anos após o lançamento ainda temos muitas vendas de GTA V Incrivelmente, e um modo online que surpreende Um modo online que não morre, isso que é o mais incrível Mesmo com grandes lançamentos vindos Simplesmente ele parece não ter fim E a Rockstar nunca parou de anunciar DLC pra ele Isso que são DLCs grátis né Diferente de outras empresas que acabam cobrando por elas E Alisson, os jogos de futebol que você comentou que jogava na Playstation 2 Se não estou enganado né Exato O que você carteia hoje em dia de jogo de futebol? Hoje em dia jogo de futebol Eu cartei o PES, sempre fui mais de PES né Sim Mas eu já joguei FIFA E pra mim PES assim e FIFA são jogos assim que marcaram bastante Inclusive hoje em dia, se eu for pegar minhas contas Eu tenho mais de mil horas em PES Porque é um jogo assim que eu gosto, eu gosto de jogar Sim E o PES ele foi... saiu antes do FIFA? Saiu Muito antigo, se eu não me engano, acho que já tinha no Playstation 1 Já tinha o começo de um PES Era... como... não recebia o nome de PES ainda Mas já era o começo dele lá naquela época Wing Eleven Wing Eleven Exato Exatamente Exato É o antigo PES É o Game Boy Ó, o rolê ali da nossa produção Rony, uma hora vamos ter que jogar um contra nós aqui ao vivo né meu Não tem como E Alisson, hoje em dia, além do FIFA, além do PES, o que que você joga? Bom, hoje em dia eu sou mais do computador né Eu basicamente abandonei os consoles E um jogo que marcou minha história aí, o jogo que eu mais joguei CS Nossa, chegamos no glorioso CS Que aliás lançou até uma atualização pra ele esta semana Pode trazer mais detalhes, Alisson? É, lançou uma atualização aí Que vai mexendo no mapa Dust 2 No mapa Mirage E no mapa da Trem Algum... são poucas alterações na verdade Mas que fazem bastante diferença Principalmente em jogos profissionais Sim, vai mexer aí no competitivo aí Prestes... Digamos, prestes não Mas faltando pouco tempo pra um Major né Pra preparação, que é o... O Mundial Então teremos grandes mudanças no cenário competitivo Pois é, inclusive a Valve garantiu Que agora já na ESL do Rio de Janeiro A atualização já vai estar valendo pro profissional também A ESL do Rio de Janeiro que vai ser o Major, correto? Correto É... qual seriam essas mudanças, Alisson? As mudanças no mapa da Mirage Vai ser adicionado um banco Sim No meio... no meio do mapa E também a distância que o TR demora pra chegar até a carroça No meio vai ser aumentada Você vai demorar mais pra chegar até a carroça O CT vai ter vantagem então Exato, o CT vai ter uma vantagem aprimorada Mas assim como o TR também Que é aquele banco que vai permitir que você pule direto Pra janela do meio sem precisar de ajuda externa Teremos muitos rushes do Fer através desse banco O Fer que é um jogador muito agressivo, né? É mesmo? Com toda certeza eu espero que a MIBR possa fazer aí Uma grande partida em casa aí, né? Sim, é... Esperamos no mínimo uma boa atuação na MIBR e na FURIA Com certeza A MIBR e a FURIA que com certeza eu acredito que vão vir forte Mesmo que os últimos resultados tenham sido meio ruins Mas eu acredito que eles vêm forte nesse próximo mês Principalmente pela torcida que vai estar apoiando muito eles aqui dentro de casa É, a MIBR, o time do Fallean, digamos assim Um tempo atrás quando tinha outras tags Foi muito campeão mundial E esperamos que volte essa época Essa época de ouro que era Você ligava o PC, você assistia o CS Se você assistia a partida com narração brasileira Que dava aquele gosto Aquele negócio bom de ver as partidas de CS Esperamos que volte Com toda certeza Principalmente a época de ouro da Luminosity Gaming ali Nossa E a SK também Que trouxeram majors, assim Trouxeram conquistas incríveis para o Brasil Sendo considerada várias vezes as melhores equipes do mundo, né? Não só isso, como mantiverem o top 1, né? Como teve o lendário jogador aí, Coldzera Que ganhou duas vezes seguidas, né? O jogador... E acredito que ele também Apesar de hoje em dia estar na FaZe Acredito que ele também vai fazer uma grande partida na SSL Com certeza, ele até disse que os grandes objetivos dele É ganhar com a FaZe O major do Brasil E voltar a ser o melhor do mundo Você acha que isso é possível, Anderson? Eu acho que é mais do que possível Porque o Coldzera já mostrou Que às vezes ele faz coisas assim Que você não acredita Assim como aquela jogada icônica dele Da Luminosity versus a Team Liquid Naquele... Naquele jump, tiro de alto lá Foi simplesmente incrível Aquela jogada foi sensacional Falando em campeão mundial A campeã mundial do Loa, a FPX Fez uma doação aí milionária Uma caridade para outra coisa que está acontecendo E está mexendo com o coronavírus A FPX fez uma doação milionária Para ajudar no combate E ajudar as pessoas O que você acha desse ato, Anderson? Eu acho que é muito importante, né? Porque, tipo, começa a relevar Como o eSports Tipo, começa a criar um certo destaque Que é, hoje em dia, assim Vem cada vez mais ganhando destaque o eSports, né? Jogos eletrônicos, assim Eles vêm chamando a atenção Inclusive sendo cogitado até Talvez para as próximas Olimpíadas Não nessa, obviamente Mas talvez nas próximas Talvez seja cogitado até Um... Algo só para o eSports E, querendo ou não, a caridade Chama as pessoas, né? Com certeza Então, elas vendo, assim Que eles estão ajudando, assim Contra essa epidemia Talvez chame mais a atenção do público Para o eSports em si E, Alisson Falando em crescer o eSports O Free Fire está começando aí Um campeonato brasileiro E já temos até data agora Aliás, está muito perto Vai acontecer no sábado, dia 1º E, cara, vai ser um campeonato aí Uma série A de mexer com o público Dos games mobile, né? O Free Fire tem muitas pessoas que jogam Ele é um game mobile, acessível É um jogo com muitos jogadores Cara, para falar a verdade Eu acho que o Free Fire Foi incrível Porque, tipo É algo simplesmente surreal Eles chegaram basicamente do nada E simplesmente alcançaram o topo Em pouco, muito, muito pouco tempo E daí você já vê Campeonatos, assim, mundiais Assim, a nível mundial Entregando prêmios milionários Coisas que, por exemplo Jogos como CS O próprio LoL Demoraram um certo tempo Para conseguir produzir Demoraram para criar uma base Mas o Free Fire Vem e rapidamente Criou uma base de jogadores Uma base de pessoas Que seguem o jogo E que podem aí Ver aumentar muito mais o esporte E agora, principalmente Chegando no Brasil Pode dar mais visibilidade E também destacamos Que é um game mobile O que acho que Não me recordo De nenhum game mobile Que mexeu tanto Com o público competitivo Com certeza não Acredito que O máximo que talvez Tem chegado perto Foi o Clash of Fire Que tinha até Um certo público Mas com certeza Não chega nem aos pés Do Free Fire Que é simplesmente surreal O tamanho que ele conseguiu alcançar Voltando ao CS, Alisson Você é um jogador Muito experiente Digamos assim Você tem uma vasta experiência Nesse jogo O CS Ele tem várias posições Diferentes Qual seria a tua posição? Bom, considerando todas as posições Do CS Hoje eu com certeza Sou um Alper Sim Porque foi Inclusive quando eu comecei no CS Basicamente Eu era um cara que Não era tão bom assim Demorou um certo tempo Eu treinei muito Para conseguir Jogar com as outras armas Assim como AK A M4 Então basicamente A única arma que eu consegui usar Era a Alpe Mas Amel Você acha que você me ganha Na Alpe Com esse jeitinho aí? Eu não acho Bruno Eu tenho certeza Ah não Alisson Não Vamos jogar então Agora Então vamos Eu garanto para você Que você vai ser derrotado Puxa aí Rony E realmente estamos aqui Galera O X1 entre eu e o Alisson Para vocês descobrirem Afinal de contas Quem que é o melhor no CS Se é eu ou se é o Alisson Ou se nós dois somos horríveis E sabemos apenas Comentar sobre o jogo A disputa aqui em menos A disputa é quem menos ruim Chegou um grande momento Qual que é a ideia então Galera Fazemos um primeiro X1 Na Alpe Segundo X1 Na AK-47 E se necessário A gente decide Na M4 Um terceiro E já morri Mas esse round Acontece Porque eu estava explicando ali Eu estava tranquilinho Eu também que eu estou sem aquecer Eu não tive um aquecimento Ah eu também não aqueci Necessário para a partida De extrema concorrência Que é necessário um aquecimento Ai bosta Primeiro já foi Não tem gurizada Não tem Nossa Alpe de bosta Que aliás é minha Deixa eu tirar aqui minha calcinha Para você ver o que vai acontecer agora Olha o louco Vi a gente Caralho Ainda bem que você é ruim Ai Bem na hora que eu fui bangar Eu estava parado ali Ainda bem que era você Foi na sorte Foi na sorte Oxi Ah caralho Achei que tinha começado Ele tinha nascido embaixo No mapa Eu fiquei feliz Pensei caralho Já saí na vantagem Nossa Caralho Já saí na vantagem Essa eu nem vi Você viu a habilidade do pai né Essa eu nem acordei direito As vezes tem que parar Apenas sair É O cara é bom Não Que que o cara é bom Eu vou virar isso aqui Foda Acontece coisas na vida Esse aqui foi o round mais foda Esse aqui as vezes São inexplicáveis Esse aqui é o round mais foda Filha da puta Ai que merda cara Tô nem clicando nessa Mostra E aí caralho Tô recarregando Meu amor Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo grisado Tô morrendo Tô morrendo Também não sei Ai caralho Eu ainda não tinha ter visto Eu vi que você vai atirar De um lugar desconhecido Agora pegou Agora pegou Eu surprei Meu amor Cadê o Alisson Alisson Cadê você Eu também me pergunto isso Menino espertinho What the fuck Achei meu amor Achei ele está nas costas É um viadão X1 não se ganha só na bala Meu querido Se ganha da inteligência Eu vi que tinha uma só Deu o brilho Mas eu não tinha certeza Onde você estava Eu fiquei pensando Como é que ele foi Opa Vira o brisado Não tem Não tem Agora vamos pra cá Nossa velho Vamos pra cá Voltamos aí na partida E aí Alisson O que que achou? É infelizmente Não foi hoje Mas você tem que admitir Que foi sorte sua Não foi sorte não Aqui é pura habilidade Alisson Eu desenvolvo Alguns movimentos No CS Que eu sempre pego Desprevenido Ah eu acredito Que seja sorte Ainda assim Não É puro estudo Eu estudei meu adversário Eu fui lá Joguei contra ele Sem as minhas fraquezas dele É tudo estudo Tudo vem do estudo Ah bom Então sendo assim Por mim tudo bem Foi merecido Então aceita essa derrota Aceita Aceito Então eu me considero Mais óper que o Alisson agora Mas e Será que Num confronto em geral Quem ganharia? Eu acho que eu Eu sou mais versátil ainda assim Não sei Eu desenrolo muito bem com a K47 Não sei se você sabia É você pode até desenrolar né Mas essa é meio que sua função né É a ideia é É eu usar a K47 E jogar bem com ela né E você usar a Alp e jogar bem com ela Mas já vimos que eu jogo melhor na Alp Então é quase impossível Eu perder pra você com a K Será? Ah mas eu tenho certeza Eu tenho 300 milhões de horas de AK Pois eu acho que a gente tinha que fazer Um X1 só pra ver quem que é melhor então Tá bom Então faz assim ó Se Eu perder na AK A gente disputa o terceiro Se Eu ganhar na AK Decretado o melhor jogador de CS Ok então Uma melhor de 3 Feito Melhor de 3 Então vamos lá ver na AK agora O que que aconteceu? Então gurizada Estamos começando agora O X1 na AK O mesmo combinado de antes Se eu ganhar a partida Acabou Se o Alisson ganhar Teremos um terceiro DM4 Para as coisas ficarem um pouco mais Interessantes O principal força do Alisson É a Alp Claro Não podemos desprestear a AK dele Meu Deus do céu Que negócio feio Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Na última bala No último tiro Filha da puta Essa foi na sorte gurizada 1x1 então Vamos lá É a hora da vitória Não pelo menos o meu forte Alp O forte aí que era Passei a AK Dá uma foda Vai tomando Com falta de respeito Essa guy que pegou no pé Pegou bem no pé Quanto de dano? Só na guy É meio difícil Porque eu recebo já Em dois hits Não aparece Contra Eu levei especificamente um Essa filha da puta Nossa Eu fiquei preso Se suicidando Eu falei cara Eu vou ser coberto de sorte Ah meu Deus que doente Não é dos rushes né Pé velho Não tem Não é dos rushes Porque eu nunca estou esperando Você normalmente está lá parado Que covarde Ou você está viajando pelos lados Nunca estou esperando Ser rushes em cima de mim Pois é É a jogadinha do fear Pé velho Que jogadinha do fear Se for comparar Eu sou mais agressivo Que você Não sei da onde E aí Estava esperando o rush agora Que eu estava Atrás de uma caixinha Eu estava Aconteceu o rush Só não aconteceu Pelo lado que eu queria Onde você está Doente Falei que você é uma covarde Normalmente eu que sou Jogador agressivo Tá não Mas você Você quer aparecer Não é porque Ô mas por que Aí beleza Achei que você já não tinha mais cabeça Nossa não sei como é que Eu não te tirei Da minha tua cabeça É porque você é ruim E eu sou bom Ah não Olha de sacanagem Morre Morre Desgraçado Nossa cara Eu não sei o que está acontecendo Acho que eu vou ter que diminuir Um pouco minha minha Deixar ela um pouquinho mais pequenininha A minha está grande Se eu deixar a minha mais Se eu deixar a minha mais pequena Não enxerga ela Eu acho que a minha está muito grande Porque eu tenho a impressão Que eu estou atirando certo Tá ligado Não Se eu também tenho Senão a gente não atirava É não Mas é diferente Nossa Eu ia surfar Mas eu desisti Porque eu pensei que você tinha me visto Eu pensei que você ia surfar velho Só que eu achei que você estava surfando Dei uma avançada bem ligeira Ficou pior ainda Você devia ter ficado quieto Oh porno Achei que você estava surfando Eu jurava Eu jurava que você estava dando um surcho por aí Aí eu estava tipo já Olhando assim Para direto para verificar Só manda surfe em rounds decisivos Foda Pega essa frase e me encheu no cu Olé Alesson Nossa Que que deu Beleza Tudo teu skill Foi nesse Aí hein Já estamos voltando para o M4 Olhos Alesson Temos que admitir Aquela balinha aí Não Não Se você repetisse mil vezes aquele lance Nunca mais acertava É bom Eu sou um cara honesto E vou dizer que foi sim Foi sorte Foi pura sorte aquela bola Aquela bola foi sorte Não Não Tivemos uma partida muito equilibrada Não é mesmo Com certeza Foi decidida No detalhe No detalhe Daquela bala No detalhe Da sorte Que foi para o lado Do Alesson Não teve o que fazer Você andando ali Tranquilão Suavinho Pá Com certeza Eu nem esperava que você ia aparecer Inclusive achei que você estava surfando Para o lado do mapa Pois é O surf que é uma tática Muito usada por mim Não sei se vocês conseguiram Pegar ali A ideia é que muitos rounds Eu vou pelas rampas Surfo mesmo Pego o Alesson Distraído ali Estratégias Não é mesmo Estratégias Estratégias Quando você pegar o adversário De costas É realmente uma vantagem Que surreal Assim Que é impossível Você não matar o cara Porém Às vezes Acontecem erros Acontecem enganos Como vocês viram No próprio X1 No meio do Alesson Teve muitos momentos Que nós gastava ali Todas as balas Do peito E ninguém matava ninguém Com certeza A desapobação Ou o próprio nervosismo De você começar A errar os tiros E você querer acertar Mas isso piorar A sua mira E você começar a tremer Ali Com certeza Piora a situação Uma situação Que acontece com todos Não é só com nós Meros mortais Exatamente Também Profissionais E ganham a vida Ganham milhões Com o CS E também Dão umas Penadinhas Então vamos ver aí Os piores lances Os lances mais feios Dos torneios profissionais Como vocês puderam ver Ele tava Uma certa vantagem O jogador Não viu ele Mas ele foi querer Pegar de frente Por que? Não sei E aconteceu Essa tragédia Com certeza Vai ficar uma jogada Mais bonita Ficaria mais lindo Se ele tivesse pegado De frente E o índice Capra o índice Tá melhor Aí já foi uma situação Complicada Ele não se ligou Que o amigo dele Tava na smoke E desceu a bala Ele com certeza Ouviu o barulho Do inimigo E achou que era amigo Não digo Vamos ver a próxima Agora Esse é o Dran Ele vai tapar A estrada Sempre vai ir Para o desfuso A gente pica 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 Dieta aconteceu isso Alisson Com certeza Várias vezes Um erro muito comum Em patentes mais baixas Até Que é você Tentar esmocar a bomba E errar Só que Um profissional Que tem total noção De granadas Isso é muito triste É muito grave E ainda perdeu O round por causa disso Isso aí é a verdadeira definição Decidida O detalhe O que aconteceu Para vocês que não entenderam Ele matou o adversário E era só ele defusar a bomba Só que o que aconteceu Na hora de defusar a bomba Ele deu um pulinho Para o lado Esse aí Que acabaram de ver E por causa desse pulinho Milissegundos Ele não conseguiu defusar a bomba Quantas vezes Uma tentativa de buná Que acabou custando um round Custou um round E aí A firula dele De pular pelo lado Essa aí do Freiberg Freiberg Olha você foi Um dos melhores jogadores Que tem Mas Ele tentou um jump shot Ali que deu totalmente Errado ali Claramente É Ele pinou tudo Que tinha pra terminar Mas que 8 segundos E é tão importante Que o Heiko Tinha a linha O que você está fazendo Por que você Não O que você está fazendo 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 Mais uma no detalhe Como podemos ver O companheiro de time dele Estava dando Cover para ele plantar a bomba Mas ele Jogou uma molotov ali O que impediu o tempo dele De ele plantar a bomba É, pois é Muito comum na verdade E agora é Summit No 1v1 Para tentar acabar com isso Contra o Fugley Fugley jogando agressivamente Nós sabemos Que o Summit vai clicar E o slice We'll close out Not number 1 16 to 11 Oh, wait What? Ok, então Não O que aconteceu Oh, não O Summit Não Oh, isso é Heartbreaking Essa aí Foi comemorar Que tinha ganhado o round Era só defusar a bomba Mas daí Meu companheiro Ele virou Para cumprimentar os amigos E não se ligou Na molotov Que ele mesmo tinha tocado Infelizmente Essa dói no peito Dói no peito Nossa Ele se Ele jogou a molotov Matou o cara Só tinha ele A bomba E a molotov Que ele tocou Ele conseguiu se suicidar Na molotov Ele conseguiu entregar um round Que era dele Apenas por Cumprimentar o companheiro Cumprimentar o companheirinho O que é pior que um jogador Se matando na própria molotov Mais de um Obviamente Três jogadores Se matando na própria molotov É, pois é E a fobação Tomou conta deles O desespero Para tentar ganhar um round E eles acabaram afobando É O tempo era curto Mas podia pelo menos Guardar a arma É, seria melhor Do que morrer os três Né Mais um lance Com granadas Dessa vez Freiburg Errou A Bang Em seguida Errou A HE Que custou a vida Do companheiro dele Ali Pior do que você se matar É teu companheiro Te matar Não, uma jogada incrível Não, você vai ver o granado O Kerrigan vai encarar Ele vai perder Um pouco de pistola O Ken Yess Ele pegou o kill O Kerrigan Não deve ter E ele ganhou o segundo O Ken Yess Põe o round Bom Ele pegou o cara desprevenido Plantando Só que Aconteceu O mal de Parkson O tempo poderia parar Desse lance É a falta de calma Provavelmente A pressão Talvez tenha Feito ele errar Não tem HP Mas aqui é a coisa O Invert Poder ainda ganhar Eles não pressarem Essa molly Eles não podem realmente Fazer nada Eles não têm Invert o primeiro O que? O que? Bom Mais um lance Com o Molotov O que esses caras Tem com o Molotov? Bom Provavelmente Erros Erros de cálculos Porque a Molotov Expandir muito E provavelmente É isso Que eles Acabam pisando nela Sem querer Esse esforço é simples De ter que rotular E ele tem Deu meio Deu 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 Ele tem um kit, então ele tem muito tempo. Ele entra em um pouco mais rápido e ele entra muito mais rápido. Ele tinha tempo e o Flipside foi giftado em um round. Então, Alisson, vimos como não somos só nós que pinamos, né? É, felizmente. É, felizmente não somos só nós, né? Vários jogadores profissionais em grandes esportes também erram. São erros considerados de principiantes. Você consideraria de principiante? É, até mais do que principiantes, na verdade. Porque você acabar pisando em uma Molotov por causa do tempo, com certeza um Prata saberia que não poderia pisar na Molotov porque levaria dano e morreria. Sim, com certeza. E também vimos a distração, né? O cara que foi cumprimentar seus amigos de time, não viu a Molotov e passou por ser uma Molotov. Isso, cara, é distração também, é um fator, um grande quesito. Às vezes a confiança de ter ganhado aquele round está tão alto que você não percebe a jogada errada que você vai fazer ou que você está fazendo até mesmo. E daí pode até mesmo custar jogos, né? Porque são, às vezes, como antes ali, no detalhe que algumas partidas são decididas. Com certeza. E aqui é um lance ali que, principalmente, ele me chamou a atenção. Foi um lance ali que aconteceu na Ada Dust 2, com o jogador da Cloud9, que um estava dando o cover para o outro. Faltou ali a confiança. Faltou, literalmente, a confiança no companheiro de time. Daí ele tocou a Molotov e, por causa da Molotov, ele não deu tempo, não teve tempo de plantar. Exato. Talvez a confiança ou até mesmo alguma call ali que alguém tenha errado ali em algum momento ali. Porque, obviamente, a gente não tem como saber. Mas, provavelmente, foi sim algum erro de call, algum erro do próprio time ali, que acabou custando um round, né? É, com certeza um erro de comunicação foi, né? Não foi um lance em tese normal. Exato. Foi um erro ali, um erro de principiante. Um erro de principiante. Porque, no momento que você se torna profissional, você tem que estar 100% atento ao jogo, né? Você tem que estar até mais do que 100% atento. Porque qualquer erro, como eu disse, pode custar o jogo. É sempre decidido nos detalhes. E aquela Molotov custou um round, que pode fazer muita diferença depois. Sim, principalmente que, às vezes, depois de um round perdido desse, o cara tem que fazer um eco. Exato, e jogar. Aí já perde dois rounds em seguida. É, basicamente dois rounds, né? Por causa que você perder um eco, é basicamente você ter que jogar um outro com um time armado, muito mais poderoso que você, e você jogando só de pistola, assim. Sim. E, Alisson, pra isso não acontecer. Sabemos que você é um jogador de grande porte, como eu já disse, e uma vasta experiência, né? Só não ganha de mim na alta, né? E também não ganha de mim na melhor de três. Eu acho que não. Eu acho que eu ganho. Não, mas vamos deixar isso mais pro final. Ok. O que eu quero é dicas. Dicas. Você tem umas dicas pra não acontecer esses erros grotescos? Bom, com certeza a primeira dica, obviamente, é treinar. Treinar muito. Eu mesmo, quando eu comecei no CS, antes de eu iniciar um competitivo, eu comecei a jogar partidas normais. Partida casual, corrida armada, esses outros modos que não vão te custar nada, não vão te custar ponto e nem patente, mas que vai ser importante pra você aprender como funciona o jogo. E isso foi importante pro começo. Eu aprendi como funcionava o jogo. E depois vem a MD10, né? Quando você terá que fazer dez partidas, né? Terá que ter, na verdade, dez vitórias pra você poder ganhar uma patente. E conforme eu fui jogando, você vai entendendo como o jogo funciona. Cada jogo é um aprendizado. Eu vejo assim. Cada jogo que você joga é um aprendizado. Às vezes você aprende algo novo e você sempre vai encontrar outras pessoas, assim, que podem te ensinar algo novo, né? Normalmente elas agregam. Sim. Ainda mais quando você tem amigos de patente mais altas pra dar dicas, né? Com certeza, ter um amigo de patente mais alta sempre é muito importante. Sim. Eu, infelizmente, não tive nenhuma... Não tinha. Sim, tem eu, Alisson. Pode admitir, eu sou melhor que você. Talvez melhor, mas não é uma patente mais alta. Eu sou o quatro. É, com certeza. Somos dois jogadores muito nivelados, digamos assim. E o que os fatores que causaram eles a errar, nós já conversamos, né? Que são afobação, falta de confiança, cal e errada. Pra evitar esses fatores exatamente, o que teria que agregar? Bom, você teria que, literalmente, algo pessoal, que é você ter sangue frio. Sim. Na hora de você fazer, é aquele tiro fácil. Porque, normalmente, na hora que você tem mais pressão, é num tiro fácil. Sim. E, obviamente, você vai ter mais chance de errar um tiro desses do que você acertar um tiro com alguém que tá se movendo. Assim, você sente menos pressão, você se sente menos na responsabilidade de acertar esse tiro. Então, por exemplo, quando o cara tem uma responsabilidade muito alta, você pode pesar muito e o cara acaba ficando nervoso e fazendo esse tipo de jogada que custa rounds. Acontece tipo aquele jogador ali, se eu não tô enganado, da CLG, que chegou ali pelas costas na caverna, pegou três inimigos de costas e enlouqueceu. Com certeza, faltou frieza pra decidir aquele round. Se ele vai matando ele de um por um tranquilamente, talvez aquele round tivesse sido deles. Mas ele errou ali inúmeros tiros, gastou um pente inteiro e não matou nenhum cara ali por pura afobação, né? O próprio erro dele ali. Talvez ele até tenha querido pegar na faca, né? Que é uma forma de, de certa forma, humilhar o jogador adversário, né? E talvez essa afobação dele aí tenha custado esse round. A tranquilidade, então, você acha que é um dos fatores mais importantes pra um jogador do CS? Com toda certeza. Ser frio na hora de decidir uma jogada é importantíssimo. Por exemplo, se você vê cinco inimigos entrando em seu bombe e eles não te viram, no momento que você afobar e você se espotar, né? Você mostrar onde você tá, você mostrar sua posição pra aqueles cinco inimigos, muito dificilmente você vai... Talvez você leve um ou dois até mesmo, porque eles talvez estejam de costas pra você, mas no máximo você vai levar um ou dois. Muito dificilmente você vai levar os cinco. Mas agora, se você ficar quieto ali, talvez você consiga um ninja defuse ali, defuse a bomba e consiga o round sem matar ninguém mesmo, ou até mesmo você leva os cinco, assim, dando ajuda e suporte ao seu time, que talvez já esteja dando o retake, né? Vindo pra ajudar você a recuperar aquele round. É, o que eu ia comentar. Se você pega um jogador ali desprevenido, eu creio que o mais importante é impedir o clutch e o mais rápido possível é assinar o retake do time. Porque você não vai... Como o Alisson comentou até, você não vai matar os cinco. O melhor é matar o que tá defusando, no máximo o outro. Nesse meio tempo já tá chegando o time pra dar retake. Com certeza. Principalmente quando você tá de CT, né? Que o seu objetivo, as pessoas muitas vezes se confundem. O objetivo seu não é matar mais jogadores, mas sim impedir. Quando você tá de CT, impedir que eles plantem a bomba e quando você tá de TR, fazer a bomba explodir. Então, se você tá de CT e você conseguir, naquele tempo, impedir que eles fiquem o tempo inteiro ali, segurando, sem plantar a bomba, o round é seu. Mesmo que os seus cinco amigos tenham morrido. Sim. E Alisson, você tem essa tranquilidade pra jogar ou você chega na hora ali e já começa a dar um nervosinho? Acredito que eu tenha. Acredito que eu tenha. Eu já fiz várias jogadas aí. Vários clutchs, né? Recuperei vários rounds que eu tava, por exemplo, um x4 com apenas uma eagle e consegui reverter rounds assim. Então, acredito que eu tenha. É, um dos grandes lances também é que quando você tá no 1x4, quando você tem um adversário passando correndo na tela, é mais difícil de matar. Daí você pensa assim, ah, se matar, matei. Se não matar, não matei, né? Não é tua obrigação. Isso deixa tudo mais leve. Isso, com certeza, deixa tudo mais leve. Porque você não se sente realmente na obrigação, né? O time não vai... você sente que os quatro jogadores que estão no seu time não vão te julgar se você errar aquele tiro. É. Agora, se você errar o tiro com alguém de costas parado, com certeza eles vão te julgar e vão acabar pegando no seu pé por causa disso. É, com certeza. São lances bizarros. Mas, Alisson, então, você disse que tem essa tranquilidade. Será que você tem essa tranquilidade numa terceira partida de uma melhor de três contra um jogador que já ganhou de você e que a partida está em 1 a 1? Acredito que eu tenha, assim como eu tive para decidir a partida na cara, né? Sim. É, eu tive a tranquilidade de ganhar na Alpi, que é a tua arma. E você ganha de mim na minha arma. Algo de errado não está exatamente certo. É, aparentemente estamos invertendo os papéis. Como que nós vamos decidir isso? Vamos fazer uma arma que... achar uma arma que seja um intermediário? Que 1 nos 2, com certeza. O scope da Algi e as suas balas. E a sua rajada, né? A sua rajada, exatamente. Então, Alisson, vamos lá? Terceira partida? Vamos lá, vamos lá. Galera, então, voltando agora para o terceiro, nós vamos de Algi mesmo porque eu e o Alisson decidimos o que seria mais... mais justo, né? Porque, entre aspas, a Algi é uma forma de... de me fazer ganhar, na verdade. Porque o Alisson é muito ruim. Nunca, rapaz. É verdade, puta que você é um bot, né? Você só joga com essa bosta. Claro, né, meu? Vamos lá, tá valendo xzão, né, Alisson? Essa aí tá importantíssima. Ai, que merda. Nossa, 95 eu dei. Você é um cagão, Alisson. Eu dei 100 de dano. Isso não é cagão. Eu te dei apenas um tiro, 95. É pre-fire. Do que adianta? Me deu um tiro e eu vou aos outros. Sai da bosta, ó. Eu só dei um tiro. Ah, que bosta, mano. Acabou, não esbalha. E aí, qual é que vai ser? E aí, qual é que vai ser? Qual é que vai ser? Vai ser minha. Você vai levantar um no Koi? Não peguei a granadinha. Nossa, mas que bosta essa arma. Você me matou, eu voltei pra cima. Mas era o meu corpo voando ali. Foi pro céu. Nossa, que desgraça. Ele bang, cara. Desgraça. Desgraça. Vamos lá. Segue o jogo, segue o jogo. Capitão da Mandrake não pode falhar. Não, não. Aí seguiu. Não tem. Ah, que merda, velho. Tava longe pra caralho. Opa! Nossa, eu deixei menos 94 ainda. Nenhum só tiro. Como já dizia, Caxias. Oh, oh, oh a tua arma que tira mais dano. A minha deu 95. Ah, como que não matou, cara? Na última bala. Essa arma é extremamente mentirosa. Eu não gostei. Ah, já pesquisou acertar o tiro? Eu quero ir da SG. SG é mais valiosa. Não, cala a boca. Não, SG é melhor. O caralho sumiu. Isso aqui é ruim, Alisson. Isso aí tem. Vai tomando seu cú 5 a 4. Você que é ruim. Horrível. Cala a boca. Você perdeu na Alp pra mim. Nunca mais pode falar nada da Alp pra mim. Ganhou... Ah, não posso. Vai tomando... Até... Minha idosa aqui. E aí, trouxão? Até minha avó. Cagão. Até minha avó com... Parkinson, certo? Sim, o cara tá de costas. Ele não fica mirando assim, ó. Ah, 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 ah. Não. Não, eu vou assumir agora a posição de Alper do estilo. Ah, assumiu? Caralho. Se fuder. Só quando cê dá uso no scope que eu dou, se foda. Cala a boca, no scope é pura sorte, Alisson. Pura sorte? É pura sorte, mas... E aí, ó, você me pegando de lado. Isso aí é pura sorte. Caralho, tô pura sorte. Pura sorte no scope. Quando cê fizer uso no scope que eu dou e disser... E disser que é pura sorte no começo, também é pura sorte. Só vem. Só vem. Só vem. E aí, bosta. Ô, bosta. Tira, seu otário. É porque eu tava ocupado atirando na parede que ela é mais poderosa que você, né? Ah, sim, claro. O inimigo mais valioso. Só manda surfing hauts decisivos. Let's show them who we are. Eu não tô... Ah, não, cara. Ah... Massa, ganhei. Não é possível. Como eu já diria, KX de virada é mais gostoso. Não é possível. Ó lá. 80% de tiro na cabeça ainda. Foda-se. Chegamos à conclusão. Eu e o Alisson somos muito parelho no que fazemos. O que que cê faz com essa AUG, Alisson? Não, conta o segredo pra nós. Eu faço mágica, né? Porque antes mesmo dela ter ali o seu preço abaixado, né? E ela se tornar uma arma mais comum entre os combos, assim, que você joga, né? Os MM, assim. Eu já usava ela desde o começo, desde os primórdios do CS, velho. É uma vasta experiência com a AUG. É, infelizmente sim, né? Porque ela ficou conhecida como uma arma de bote. E hoje em dia, olha só que ironia, né? Com o tempo, eu preferi não usar ela, porque eu simplesmente parei de gostar dela enquanto, basicamente, o resto do jogo começou a usar ela. É. Bom, mas vamos declarar esse... Essas partidas ganhas por mim? Se não, aquela K você ganhou na sorte. Se não, eu ia lançar o spray e eu ia te matar e não ia ter nem o terceiro, né, Alisson? Mas se levarmos em consideração que o da K foi sorte e o da Alpi também foi só na sorte, então, ainda assim, tá 2x1 pra mim, porque a AUG não foi sorte. Tá bom, vamos declarar o empate técnico que nós somos níveis muito parelhos. Apenas um teve um dia de sorte e o outro teve um dia de sorte com aquela bala, né? Que, pelo amor de Deus, eu fui pra sorte. Com certeza. Com certeza, né? É muito do dia, assim, do cara, né? Às vezes ele tá bom, às vezes ele tá ruim, assim. Varia, assim. É. Exatamente por isso que não podemos também brigar com os companheiros de time, eles podem não estar tendo um dia bom, né? Pode ser um dia meio complicado pra pessoa. É, eu acredito que você reclamar com os companheiros de time é a pior coisa que você pode fazer, né? Porque o cara já tá pressionado por estar jogando mal e você vai lá e põe mais pressão nele, xingando ele desnecessariamente, só pra... não sei exatamente o porquê. Você só piora o jogo dele. Só piora um dia gratuito de uma pessoa sem ganhar nada. Mas, bom, é com essa mensagem que vamos terminando aí o Momento Gamer. Um programa de hoje que foi extremamente excepcional e com várias pinadas, coisas engraçadas, x1, um programa diferenciado com a ilustre presença de Alisson. É, foi um prazer estar aqui com você, Bruno. Um prazer a todos aí. Sigam todas as páginas da Lagoa TV e não perca, semana que vem, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, o programa Momento Gamer com apresentação de Bruno Castilhos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.